Salve família, bem vindos ao canal. Família Nery. Estamos começando mais um vídeo para vocês. Já faz alguns dias que a gente não posta nenhum vídeo. E hoje a gente vem atualizar vocês sobre todo esse tempo que a gente está aqui. Hoje completamos sete meses aqui em Portugal. E como é que está a nossa vida? A gente vai estar falando aí tudo sobre o que aconteceu. Resumir para vocês. Mas antes de a gente começar esse vídeo, eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal. Curte aí, deixe o seu comentário. Nos ajude aí a estar prosseguindo com esse canal e compartilhando nossas vivências e nossas experiências aqui em Portugal. Então, sem enrolação, vamos para mais um vídeo. Vamos começar para vocês a falar sobre trabalho. Vou atualizar vocês sobre o meu trabalho e sobre o trabalho de Jaqueline. Então, eu vou começar logo pelo trabalho dela. Ela vai explicar como é que está a situação do trabalho dela. E depois eu vou resumir um pouco sobre o meu trabalho. Que eu já completei aí seis meses no meu trabalho. É bom, né? Como vocês sabem nos vídeos anteriores, eu vinha falando que estava um pouco difícil. Que é difícil, tá? Para quem trabalha na área da beleza, é difícil chegar e começar logo na área. A não ser que você vá diretamente para um salão. Isso é uma dica, né? Que eu dou. Você conseguir um salão logo. Como vocês sabem, eu entrei logo para um salão de estética. De estética, não tinha unha. E eu passei a ficar lá, né? Até hoje eu ainda presto serviço nesse espaço. Porém, continua do mesmo jeito, tá? Não tem aquela, tipo, aquele movimento, né? Feito a gente... Feito eu tinha no Brasil, um exemplo. E continuo no segundo salão. É um espaço de beleza, né? Que é mexe com estética o primeiro. E depois apareceu para mim prestar serviço num salão de beleza. Que já tem uns 20 anos já aqui. Já é mais antigo. Já é mais antigo. Aí eu presto o serviço dois dias nesse salão. Recebo muito bem. Eu acredito que sim, né? Lucas diz que é bom. A diária lá. Nunca é menos raro, raro, raro. Tem menos de 60 euros o dia. Geralmente é de 60, 70, 90, 100. Dependendo do dia do movimento. Então, no resumindo, ela tá assim, né? Ela tá ganhando mais do que eu mesmo, né? E sendo trabalhado dois dias só na semana, no caso, né? No caso, oito dias eu trabalho lá. É. No começo, eu ainda ia, eu prestava serviço num sábado, quando dava, né? E o outro espaço, sempre que aparece cliente, que liga e quer marcar, eu vou e marco, agendo e atendo. Porém, a procura ainda não é tanto, né? Como antes. Até tá aparecendo, né? O povo tá procurando, mas é mais tipo pra prestar serviço a domicílio. E à noite. Tá aparecendo à noite assim, né? Aqui, depois do expediente de trabalho delas. E no espaço é até às sete, no caso, né? Mas aí eu tô vendo a possibilidade de me virar assim também. E apareceu um terceiro espaço pra mim prestar serviço, bem distante aqui do centro de Viseu. Que é uma novidade pra vocês. É um 17 quilômetros, né? É, que é em Tondela, certo? Não é no centro de Tondela, é tipo, logo saindo de Viseu, a caminhão de Tondela. E assim, lá, como é uma aldeia, lá é barato esse serviço. Mas a moça de lá, ela tem um problema de saúde e ela não tá dando conta, né? Como aqui é verão. Então, no verão, realmente, vem muito turista. Tipo, portugueses que moram fora daqui de Portugal. Vêm pra Portugal pra ir pra aldeia, pras casas que tem aqui. Ou familiar, mãe, avô, enfim. Então, eu tô prestando serviço nesse salão também. Aí, tem dia que ela não tá lá ou que eu não vou. Mas, geralmente, eu tô quase fixa lá, dois dias na semana também. Então, em cada salão, eu tô dois dias trabalhando, no caso, né? Eu trabalho... A gente tá trabalhando seis dias na semana. Seis dias na semana, só que... Dividido. Cada dois dias em cada espaço, isso. E, graças a Deus, ela tá... Melhorou bastante a questão de renda dela. Não tá ganhando muito dinheiro, mas, assim... Pra ver se a gente gravou alguns vídeos aqui. Logo no começo, melhorou da água pro vinho. Então, graças a Deus, as coisas estão clareando, né? Estão melhorando. Que é com o passar do tempo, é que as coisas vão melhorando mais ainda. Então, a tendência é agora, né? Que ela já tá se consolidando com o trabalho dela aqui. Ela trabalha muito bem. Então, a tendência agora é ela receber muita indicação de outras pessoas que vai fazendo, as unhas. Aí, vai indicando. Ela já recebeu muita indicação e tá continuando a receber. Porque o trabalho dela tá sendo bem reconhecido. Então, é isso. Graças a Deus, as coisas pra ela também tá fluindo. Pra mim também. Vou falar agora sobre o meu trabalho. Esse mês agora, de agosto, né? Venceu o meu contrato de trabalho. Pra quem não sabe, aqui existem dois tipos de contrato. Dois não, três tipos de contrato. É o contrato do termo certo, que já tem um prazo, né? Pra terminar, normalmente é seis meses. Termo incerto, que é um contrato que praticamente não tem tempo pra terminar, né? Tem o seu tempo, mas assim, ele pode ser renovado também. E no mais, é quase tudo igual. Termo certo e termo incerto. Só que termo certo, ele é mais curto, né? E pra nível de você financiar um carro, você pedir crédito no banco, é mais difícil. Contrato é o termo incerto. Termo incerto é um contrato, entre aspas, mais seguro. E contrato sem termo, é um contrato que você já entra como efetivo na empresa. Ou seja, pra você ser colocado pra fora, você tem que receber uma indenização e vice-versa, né? É uma coisa que é mais complexada, é mais complexo, né? Então, meu contrato é termo certo. Ele venceu agora, dia 22 de agosto. Automaticamente, esse contrato termo certo, ele se renova por mais seis meses. No caso, fazendo aí um ano, né? E ao fim dessa renovação do contrato, a empresa pode me dispensar ou me colocar como efetivo. Não tem como mais fazer um novo contrato. Então, ou ela me efetiva ou ela me coloca pra fora, ou me dispensa, né? Então, eu renovei meu contrato de novo automaticamente e tô trabalhando ainda na mesma empresa, na minha área de vidro, né? Graças a Deus, o trabalho não é um trabalho ruim, é um trabalho bom. Só que, no mais, assim, hoje eu tenho, mudei um pouco da minha visão sobre fábricas. Existem fábricas aqui, em Portugal, que elas vão te dar uma possibilidade de você ganhar mais, né? Ganhar, fazer hora extra, enfim, subir de cargo em algumas situações. Mas, hoje, eu vejo que, aonde eu estou trabalhando, eu não tenho essa opção de fazer horas. Eu só tenho o direito de ter como fazer o sábado, né? Que é por fora. E aí, eu ganho aí 30 horas no sábado, que é de 8h30 às 12h30. Mas, não é sempre que tá tendo o serviço aqui na empresa. A demanda caiu bastante, por conta da guerra e, enfim, né? Inflação alta, todo mundo sabe. Mas, assim, tem fábricas que você consegue ganhar o dinheiro melhor. E tem fábricas que você fica limitado. Então, onde eu estou trabalhando hoje, eu não consigo fazer hora. Eu não consigo fazer hora extra. Então, eu estou ganhando aí o ordenado mínimo, né? Com subsídio de alimentação, enfim. É um padrão da grande maioria das fábricas. Mas, tem fábrica que você consegue fazer a hora, né? E, tipo, às vezes você troca de turno, vai pro turno da noite. Ou pega ali a parte do turno da tarde pra o turno da noite. E acaba ganhando ali um pouquinho de adicional no turno. E, também, tem fábrica que você já começa ganhando o ordenado de 850 euros, né? Eu já conheço, tem fábricas aqui também que pagam esse ordenado. Não é todas, mas pagam. Mas, no mais um resumo de trabalho, é isso. E, sobre a vida da gente, né? A gente fez sete meses que está aqui. Graças a Deus, há sete meses atrás. A gente desembarcou aqui com muitos sonhos, né? Muitos projetos e as coisas, no começo, assim, ainda estão sendo um pouco difíceis, né? Porque não é fácil, o processo é demorado. O processo é demorado, é lento. O processo é lento. A gente fica querendo que as coisas aconteçam um pouco mais rápido. Eu não nem tenho, assim, aquele mesmo pensamento do Brasil. Que é aquele pensamento do Brasil, que a gente sai daí e que as coisas aconteçam rápido. E já nem tenho mais essa percepção. O que eu queria era que as coisas aconteçam um pouco mais depressa. Mas, aqui, o sistema é lento. É lento. Então, para você resolver a questão burocrática de documento, demora. Para você ver o seu próprio desempenho aqui, na Europa, demora. Para vocês terem noção, até, tipo, pronto, a moça mesmo, que eu trabalho com ela no espaço, ela pediu a arte da porta dela. Um exemplo para vocês verem o quanto é lento. A porta de vidro lá... É um adesivo, né? Um adesivo, a arte lá, para o povo saber o que tem no espaço. Eu acho que concluiu, concluiu mesmo o mês passado. Tipo, eu entrei, no caso, com cinco meses, quase seis meses depois, foi que conseguiu concluir lá. Porque eles são lentos mesmo. Assim, nada é muito rápido. E ainda amanhã, a gente começando do zero. Tudo para a gente vai ser bem... Então, no resumo, é isso aí. Faz sete meses que a gente está aqui, né? E a gente já conquistou muita coisa, graças a Deus. Quem não nos acompanhou no começo e chegou aqui no canal, aí agora, a gente veio... Eu vim com visto, né? Já que eu vim veio como turista, ela veio me acompanhando. Nosso filho também veio como turista. Ela hoje já tem a residência dela. A residência, ela pegou a residência da CPLP. Ela chegou esse ano, a gente chegou em janeiro aqui, né? Então, ela fez a manifestação de interesse dela pela abertura de atividade. Conseguiu aí pegar a residência da CPLP. Eu, como eu vi com visto, já consegui pegar minha residência, já troquei minha carta de condução. Eu já falei aqui para vocês também. Se vocês quiserem um vídeo, que eu faça um vídeo aí sobre como é trocar a carta de condução, eu explico para vocês tudinho. Eu deixo um tutorial de tudo. Mas eu preciso que vocês comentem aí, né? Para eu poder fazer esse vídeo. Se vocês quiserem, tiverem interesse, eu vou deixar aí um vídeo para vocês explicando isso. Então, no resumo da nossa vida aqui em Portugal, a gente aprendeu muita coisa sobre o país. O processo aqui é lento. As coisas são difíceis, não são fáceis. Eu dizer para você que as coisas são fáceis, não vai ser. Não é fácil. E eu queria também deixar uma dica para vocês que estão vindo para cá. É que cuidado com o que você posta nos grupos de WhatsApp. As possíveis ajudas que vocês pedem para as pessoas. Cuidado. Se vocês forem... Eu vejo muito brasileiro comentando. Entra lá no grupo do Facebook e diz assim... Estou indo para Portugal tal mês. Será que eu consigo trabalhar? Aí vem uma enxurrada de comentários de brasileiros dizendo... Não venham para cá, o país já acabou, Portugal já era, não sei o quê. E a pessoa, você acaba se desmotivando, né? E não vindo. Você se esfria ali e não vem. Vocês precisam entender que quem vai fazer o seu destino... Acontecer. Quem vai fazer acontecer é você. É você. Então, se você se prender à opinião das pessoas... Se você se prender ao que eu passei... A dificuldade que eu passei... O que o fulano passou... Você não vai para Portugal... Você não vai para os Estados Unidos... Você não vai para a Alemanha... Você não vai para a França... Você não vai para o canto nenhum. Simplesmente você vai ser mais um que vai ficar no Brasil... Esperando alguém pegar no seu braço e trazer para a Europa. Então, é isso. Não é que a gente está dizendo que vocês têm que vir... Porque vai ser maravilhoso. Não. Você tem que ver a vida que você tem aí... E para poder vir e começar do zero aqui. Entendeu? Porque, tipo, é lento, não é fácil... Não é rápido para todo mundo. Para algumas pessoas acontece rápido, para outras não. Entendeu? Tem coisas que vai deixar a desejar... Tem coisas que vai ser melhor... É normal isso acontecer. Entendeu? Não quer dizer... Ah, venha-se embora. Não. E o principal foco é ter dinheiro. É vir com dinheiro. Venha com dinheiro, não venha desamparado financeiramente. Nem se apoiando em ninguém. Ah, fulano está lá e disse que era para ele. Não. Não caia nessa. Não confie em ninguém. Não confie nessa. Se você conhece pessoas que estão aqui em Portugal e querem dar o apoio, agradeça. Mas não confie, galera. Não confie, pelo amor de Deus. Não confie em ninguém. A gente acaba conhecendo muita gente que passou por várias situações. Que veio de amigos de infância. Você não quer dizer que o seu amigo que está aqui vai fazer isso com você. Mas venha preparado psicologicamente com o dinheiro. Porque se der algum problema, você vai ter como se escapar dali. Vai dar um jeitinho de agradecer e se sair. Porque assim, uma coisa é você estar no telefone trocando conversa, chamando. Outra coisa é você passar uma, duas semanas. Outra coisa é você passar três meses, quatro meses. Sem conseguir um emprego direito ou sem conseguir casa. Porque como a gente falou, o relocation é caro. Podia ser mais barato? Poderia. Mas realmente está difícil arrendar aqui em Portugal. Eu creio que em qualquer lugar. Até quarto. Até aluguel de quarto está caro. E está difícil. Porque realmente as coisas estão caras aqui. A gente não vai mentir. Dá para viver. Dá. Uma pessoa só para vir para cá. Venha com muito dinheiro. Porque posso ser que aconteçam as coisas rápido. Posso ser que não aconteçam rápido. A experiência vai ser botando o pé aqui. Que você vai saber. Entendeu? E você tem que realmente vir com o dinheiro e ir preparado psicológico. Porque a gente conheceu pessoas que chegou casada e se separou. É verdade. Acontece muito aqui. A gente acaba conhecendo várias pessoas. Sabendo de muita coisa. E a gente fica só... Poxa, realmente. Então, como a gente tem esse canal, a gente diz para vir mais preparado. Venha, mas virem preparado. Preparado. Porque a experiência vai ser única e é de cada um. Não quer dizer que para a gente foi assim. Que para vocês vai ser também não. É complicado. É aquele negócio. Às vezes vem um casal com família, com filho e tudinho. Mas vem com uma grana curta, pouco dinheiro, pouca possibilidade. E vem tudo bem, está tudo certo. Mas aí, quando começa a passar dificuldade financeira, começa a entrar em atrito. Muitas opiniões. O casal começa a brigar. Então, assim... A crise financeira é uma coisa que afeta bastante a vida de muitos casais. Afeta bastante. E dizer que dinheiro não traz felicidade, isso aí é a maior idiotice do mundo. Dinheiro não vai te fazer feliz, mas ele vai te trazer momentos felizes. Ele não vai te fazer a pessoa mais feliz do mundo. Mas o dinheiro, sim, ele proporciona conforto, ele proporciona um passeio que vai te trazer felicidade. Vai te proporcionar momentos que você jamais vai esquecer. Então, dizer que dinheiro não traz felicidade, isso aí eu não sou de acordo com isso. Mas, assim, o que eu queria dizer para vocês é que vocês não confiem, não depositem o seu projeto de vir para Portugal na mão de ninguém. Quando eu vim para cá, eu vim contando com a possibilidade de que o relocation que eu fiz, eu poderia entrar num golpe, eu poderia ter caído num golpe. Então, eu vim preparado para isso, porque se acontecesse isso, eu tinha suporte. Eu vim com a passagem de volta, e não era a volta cancelada. Porque eu pensei na minha cabeça, se eu não conseguir me adaptar, eu volto. Se a minha esposa não conseguir se adaptar, eu volto. Se meu filho não conseguir se adaptar, eu volto. Ou seja, eu vim com o dinheiro, vim com a passagem de volta. Não era a passagem de volta cancelada, como eu vejo muita gente fazer. Isso é um erro tremendo, né? Então, eu vim preparado, porque eu sabia que se acontecesse qualquer coisa, eu tinha como voltar. Então, eu tenho a minha casa no Brasil, graças a Deus. Me desfio dos imóveis, mas são coisas que a gente pode comprar. Então, se você pensa que você quer realmente vir para Portugal, abdique de todo o conforto que você tem aí no Brasil. Que muita gente vive uma vida confortável dentro de casa, com os móveis que quer, com o carro que sempre sonhou. Mas, ali, vive numa situação que você se sente preso. Porque, no Brasil, a gente tem tudo. Eu tinha tudo no Brasil. Não dizendo que eu não tenho nada hoje, né? Mas, eu tinha tudo que uma pessoa de classe média tinha, eu tinha dentro da minha casa. Eu tinha móveis do bom. Eu tinha ar-condicionado, eu tinha carro do ano. Eu tinha apartamento. Eu tenho ainda, né? Só que eu vivia preso, gente. Vivia preso. Eu saía na rua, eu ficava com medo, eu ficava orando, pedindo a Deus para ele me guardar e eu voltar para a minha casa. Eu não conseguia viver livre. Eu me sentia como se alguém estivesse me vigiando. Então, essa sensação, eu fui rejeitando por muito tempo. E chegou a um ponto de dizer, não quero mais isso para mim. Eu não aceito mais. Eu ter dinheiro no bolso e ficar com medo de andar. Ter dinheiro na conta e ficar com medo de ser sequestrado e ter aquele golpe do Pix, né? Que sequestra você, sequestra relâmpago. Que sequestra, coloca uma arma na tua cabeça, né? E te obriga a fazer transferência via Pix. Então, assim, a insegurança no Brasil é uma coisa real. É difícil. E tem muita gente que fica cansada. Eu já fui assaltado. Poucas pessoas sabem. Não fui assaltado, mas furtaram. Chegaram a furtar meu carro. Furtaram meu carro. Graças a Deus eu consegui recuperar. Já furtaram bicicleta minha também no Brasil. Então, assim, não é fácil, né? Viver no Brasil. Mas se você tem o seu projeto de Gima Portugal, tenha foco, né? Se planeje. Seja metódico, né? Se planeje em tudo. Havendo todas as possibilidades que podem ou não dar errado. É sério, gente. Coloque no lápis o que pode acontecer, o que não pode. Fique só na memória. Pegue esses vídeos que vocês assistem tanto no YouTube. Tirem como um exemplo pra vocês, né? Né? Ó. Falando eu vou nisso, eu não vou errar. Eu já sei que isso pode acontecer comigo. Então, eu não vou fazer. E peguem. Tenha um filtro dentro de vocês. Tem muita gente que fala mal de Portugal, mas é a realidade daquela pessoa, entendeu? Não é a realidade do país. Então, vocês precisam ter discernimento pra entender o que é bom pra você e o que não é. Como eu já falei muitas vezes aqui, eu vi muitos vídeos de gente falando ruim de Portugal. Eu falei com algumas pessoas que moram aqui ainda. E elas falavam, ah, porque Portugal, não sei o que, porque o papai falavam um monte de coisa. Mas eu vim pra cá e graças a Deus a nossa vida tem sido abençoada por Deus. Então, eu não tenho nada pra reclamar de Portugal. Agradeço de coração o país. O país me deu muita possibilidade, muita oportunidade. Então, no mais, a gente tá muito bem. Estamos muito felizes. Muita gente fala que a gente tá triste, não sei o que. Não, gente. A gente tá muito bem. A gente sente saudade da nossa família, dos nossos amigos que ficaram no Brasil. Isso é normal, você vai sentir. Às vezes você vai se pegar chorando pelos cantos, com saudade. Mas é uma coisa que vem e vai, passa. E você vai ver. E os nossos familiares que estão no Brasil, né? Estão vivendo a vida deles, né? Estão bem. É, estão bem. Às vezes a gente se sente esquecida que a gente tá aqui no Portugal. A gente se sente esquecida. É, no começo, as primeiras semanas, primeiro mês. É, é mais dolorido. Depois já vai. É depois. É uma ligação, uma vez por semana. Perda. Mas é assim mesmo. Enquanto tá todo mundo bem, tá tudo certo. A sua quantidade de amigos vai diminuir, vai ficar quase... É verdade. Zé, nada. Deve contar num dedinho a um só. Mas é assim mesmo. Então, outra coisa que eu também queria contar pra vocês, né? Foi sobre o abono. Abono não, né? Auxílio Arrendamento. Que a gente conseguiu. A gente tava num apartamento. Não tava no T0. Então, a gente já viu o vídeo da gente. A gente tava no T0. E era registrado nas finanças. O contrato tudinho. Só que eu tive que cancelar e a gente mudou de casa, né? Inclusive, vou deixar aqui também na descrição do vídeo. O vídeo do nosso T3, né? Que a gente alugou aqui em Viseu. Então, se você não assistiu esse vídeo ainda, eu vou deixar aqui, né? Na descrição do vídeo. Lá nos comentários, lá embaixo. Na descrição do vídeo, você vai ver lá. Vou deixar aqui pra vocês. E nosso auxílio arrendamento, a gente conseguiu, né? É automático. A gente não precisa ir lá na Segurança Social pedir. Basta você ter o contrato de arrendamento registrado nas finanças. A sua morada fiscal aqui no Brasil. E não precisa de residência. Se você tiver residência... Residência. Ou se você não tiver a manifestação de interesse, você vai receber o auxílio igual. Mas você precisa ter a residência fiscal aqui em Portugal. Tem uma residência fiscal. Tem no seu agregado familiar, na Segurança Social, tudo certinho. O seu auxílio arrendamento, ele vai entrar automático. Se você fez... Registrou nas finanças. Tem lá um mês. Acredito que no próximo mês já entre aí, né? E a gente conseguiu. A gente paga 470 euros no T3. E a gente conseguiu o auxílio de 90 euros. Que a gente está recebendo por mês. Então, aí a gente já vai economizar aí, né? Um valor razoável, né? Então, já vai pagar 300 de pouco aí. Entre aspas, a gente está pagando aí do nosso bolso. Então, é isso. Graças a Deus a gente está bem. E a gente vem atualizar vocês. E eu quero fazer um vídeo. Próximo vídeo, acredito que eu vou estar gravando esse vídeo. E mostra nos custos da gente hoje para vocês. Quanto é que a gente está gastando de compras, né? A gente já fez esse vídeo já faz alguns meses. Quanto é que a gente... Para quem não sabe, a gente comprou um carro. E a gente está pagando por mês. Quanto é que a gente paga no carro. Quanto é que a gente está gastando de energia no verão. Então, a gente vai deixar... É, verão, inverno, os gastos é diferente. Férias, o gasto é diferente de comida. Então, a gente vai fazer um curso de vida resumido para vocês, atualizado. Então, é isso. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Deixe o seu joinha. E deixe o nosso comentário aí. Então, é isso, galera. Fique com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau. Tchau.